E aí família, tudo verde com vocês gente, chegando aqui pra atualizar sobre o Palmeiras e tem muitos assuntos pra gente falar aqui nesse vídeo, então não vai embora, fique comigo até o final, belezinha? Só lembrando antes gente, que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol, a preparação do Palmeiras aí pro Mundial você acompanha tudo no OneFootball, também né, amanhã Palmeiras e São Paulo na Copinha você vai acompanhar as últimas notícias no OneFootball, além de poder assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça então vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, lembrando que o aplicativo é totalmente gratuito, belezinha? Chegou no vídeo até aqui, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative também o sininho de notificação aí pra não perder nenhuma informação, nada relacionado ao nosso verdão, belezinha? Bom gente, saiu a lista de inscritos do Paulista, né, eu queria trazer aqui pra vocês e também tem mais dois assuntos pra gente tratar, um absurdo que vocês vão ficar putos tanto quanto eu mas eu vou começar falando de coisa boa aí, que é a inscrição dos jogadores do Palmeiras para o Paulista, né a lista... vou fazer o seguinte, eu vou colocar a foto aqui do lado, né, pra vocês verem, quem não viu e não vou ler o nome de jogador por jogador pra não ficar chato aqui no vídeo, né é... bom, era o que a gente esperava, tem os reforços aqui que o Palmeiras contratou que já estão aqui nessa lista, é o... na verdade o que chama atenção é que não se tem um 9 aqui, né o Rafael Navarro pegou o número 29, inclusive foi apresentado hoje aí, a camiseta que era do Willian, né e tomara que ele faça muitos gols e ajude o Palmeiras, assim como o Willian foi muito importante em vários momentos aqui no Palmeiras também, mas aqui na listinha, ó, não temos o 9, mas beleza, é um time muito competitivo é... olhando, né, jogador por jogador, a gente tem grande chance de trazer mais um Paulista aí eu gosto de ganhar Paulista, gente, tem gente que desmerece, fala, ah, é Paulistinha, não sei o que, não, eu gosto tudo que é título eu gosto e vou torcer a mesma coisa pro Palmeiras como se fosse a Libertadores, Copa do Brasil Brasil, Mundial, vou torcer do mesmo jeito aí nesse Paulistão e bora levar mais um Paulista e em cima de rival é melhor ainda, né não? Fala aí, torcida o segundo assunto que eu queria tratar aqui com vocês, antes de trazer a polêmica é sobre o Hendrick, né, que tá sendo muito comentado que o Hendrick pode deixar o Palmeiras nossa, gente, eu acho que já foi cogitado, já foi falado de, acho que quase todos os clubes europeus aí interessados no Hendrick, no Hendrick, né? E o último agora que colocaram, né, foi o Barcelona que sinalizou 276 milhões, quase 300 milhões pelo Hendrick aí, só que a informação que a gente tem é que o Hendrick não vai sair, apesar do pai dele falar em várias entrevistas e tal, dizer que ele tá sendo bem cobiçado, mas ele vai ficar no Palmeiras, no meio do ano vai assinar contrato com o Palmeiras agora, se vai segurar com muito tempo, aí é outra conversa, né, aí é outra conversa mas ele fica, gente, ele fica, eu vou deduzir, sei lá, é só um chutômetro aqui eu acho que pelo menos uns dois anos o Palmeiras consegue segurar esse jogador aqui eu acho que pelo menos isso, depois aí começa a complicar um pouquinho mas então acalme seu coração, entre que fica, e tomara que faça golaça amanhã também no jogo contra o São Paulo, né não? Tomara, só a gol tá bom, mas se for golaça melhor ainda e vamos lá pro último assunto do vídeo, que eu falei que é um absurdo, né, inclusive coloquei aqui no título gente, é o atacante aí do Palmeiras que tá dando trabalho, cara ô Cássia, quem que é? Ô Luiz Adriano, gente, vamos lá eu já, eu tinha, eu trouxe aqui pra vocês, né, que o Serro Portenho tinha interesse no próprio Luiz Adriano teria conversado, tentando negociação e tal e só que até então, né, até agora pelo menos não, o desfecho não foi feliz além do Serro Portenho, Fluminense, Fortaleza, Botafogo, esses times também se interessaram sabe o problema, sabe por que o Luiz Adriano ainda não deixou o Palmeiras? porque o próprio jogador, inclusive a reportagem é aqui do Danilo Lavier, do UOL, a matéria ele não quer sair, ele tá, né, se esforçando pra ser mais odiado ainda ele está travando tudo gente, eu não, não vou, não é que eu vou defender o Luiz Adriano ele tá aqui no Palmeiras ganhando um milhão e pouco por mês ele tem contrato até 2023 errado ele não tá, né, ele vai querer o quê? ficar na mordomia, por quê? porque ele não está nos planos do Abel, não está nos planos da diretoria então ele está treinando, inclusive já se reapresentou, mas está treinando separado do elenco ele quer receber o que ele, né, eu quero receber meu um milhão e duzentos e acabou ele sabe que se ele sair, ele for pra outro clube, por mais que o Palmeiras provavelmente pague metade do seu salário não vai ser assim, não vai ser assim pra sempre fora que é melhor você ganhar, né, com os braços cruzados do que você trabalhar eu acredito que esse seja o pensamento do Luiz Adriano e assim, a tendência é que não haja negócio nesses próximos dias a não ser que ele fale, não, eu aceito, eu quero e eu vou porque até então a negociação, né, não saiu, como eu citei vários clubes interessados aqui nele por conta dele, ele não quer eu vi até lendo a matéria, estava dizendo que ele quer ele estava esperando algum clube fora do Brasil porque ele não quer mais morar aqui no Brasil e o Serro Portenho é na onde? É no Rio de Janeiro, né? e mesmo assim ele recusou então, estamos aguardando aí as cenas dos próximos capítulos por quê? Porque a novela Luiz Adriano já ficou pior que a novela do 9, né eu, se eu tô num lugar que as pessoas não gostam, não me querem não gostam de mim, não querem a minha presença eu já tinha dado linha na pipa, ó mas ele, se ele é acomodado e acha que é melhor estar aqui eu vou fazer o quê? Arrastar e puxar ele de lá? Eu não posso e tecnicamente, eu já falei muitas vezes pra vocês que era um jogador que eu gostava demais o Luiz Adriano, sempre defendi o Luiz Adriano aqui, gente, ele era diferenciado sim o problema é que ele não quer jogar né, e se o jogador não quer e além de ficar enfrentando a torcida do Palmeiras enfim, pra mim, Luiz Adriano não deveria mais vestir realmente a camisa do Palmeiras e é só uma opinião, mas você pode ter a sua também deixa aqui nos comentários tamo junto família, um beijo, um abraço a gente se vê mais tarde com mais informações do Palmeiras deixe seu comentário, até mais e avante, palé!